Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E galera, o segundo link na descrição será referente ao robô de operações que eu utilizo, então caso você queira conhecê-lo, ele trabalha aí com uma API voltada a Binance, tá? Acesse aí na descrição, vai ter o tutorial completo. É o segundo link, tá? E o primeiro link é aquele lá do desconto na Binance, se você ainda não tem conta. Quem não tem conta, usando meu link, tem 15% de desconto em todas as taxas de trade, beleza? Bora lá. Bom, meus amigos, o Estado está desesperado a respeito do Bitcoin e das criptomoedas. Olha esse exemplo aqui, tá? A Elliptic, que é uma empresa que faz rastreio e registro de movimentações de Bitcoin e criptomoedas, recebeu agora um aporte de cerca de 60 milhões de dólares. E quem fez esse investimento foi uma outra empresa chamada Grupo SoftBank. Ou seja, o mercado de tentar identificar as transações relacionadas a Bitcoin e criptomoedas, que tem como principal cliente-alvo o governo, né? Esse mercado está em ascensão, tá? Então vamos ser claros aqui. Você não consegue, por exemplo, eu vou e te transfiro o Bitcoin da minha carteira para a sua carteira. Se você não passar essa carteira para ninguém, e se eu não passar a minha para ninguém, e se não pegarem registros da nossa conversa, e se você não for pego de alguma outra maneira falando a respeito de Bitcoin, necessariamente essa transação vai ficar anônima. Então, justamente, empresas como a Elliptic visam criar métodos, criar alternativas para rastrear a nossa transação. Eles não conseguem fazer isso diretamente. Você não consegue entrar na blockchain e ver lá qual foi o IP que foi transacionado. Existem algumas alternativas, como, por exemplo, a criação de nós específicos, e daí aquela transação que passar ali por dentro daquele nó, pode se dar um jeito de tentar rastrear. Existe o monitoramento de uma pessoa, especificamente para saber o que ela transacionou, mas a quebra absoluta do anonimato ainda não é possível, e eu não sei nem se seria possível sem a computação quântica. Mas no contexto geral, essa é a única alternativa que o Estado tem, cara. São essas empresas, são esses tipos de serviço que o Estado tem para tentar roubar o dinheiro das pessoas através do que eles chamam de impostos e ainda ironizar a situação falando que você é um contribuinte. É a mesma coisa o bandido que chega lá na porta da loja, ó, cadê a contribuição do mês aqui? É contribuição, tá ligado? Somos contribuintes, né? Então o Estado começa a permitir o acesso e o contato com as criptomoedas aos poucos que a sua curva de aprendizado a respeito de como roubar o dinheiro das pessoas vai aumentando. Então você, por exemplo, coloca os bancos para trabalhar com criptomoedas. Bancos já são cachorrinhos aí encolerados da CVM, do Banco Central, dos órgãos regulamentadores, quando se trata de Brasil, por exemplo. Então, se o cara vai lá e compra Bitcoin através do banco, né? Já, obviamente, já se sabe que aquela pessoa tem criptomoedas. Se a pessoa usa uma corretora nacional, uma corretora sediada aqui nas terras tupiniquins, também já se sabe porque as corretoras são obrigadas a repassar as informações. Então, o anonimato, até certo ponto, é possível. Só que a maior parte das pessoas não está nem aí para o anonimato e justamente essas pessoas serão as primeiras a serem pegas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil e até mais.